Cavalo sem raça não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar Este é o Pé no Chão, 58ª edição A ser apresentada no dia 17 de janeiro de 2016 O de casa, com licença, bom dia minha gente É o pajador novamente que vem a sua presença Chega pedindo licença para entrar na sua casa O pensamento bate asas, o coração bate palma O silêncio pede calma e a calma pede atenção Povo que não tem tradição é povo que não tem alma Buenos dias, gaúchos e gaúchas de sentimento e coração terrunhos Estamos iniciando mais uma edição do Pé no Chão O programa tem como objetivo levar a arte terrunha Aos lares do senhor e da senhora Celebrar um domingo em família O quanto o senhor assa o churrasco E a senhora prepara a salada já melhorizada para o entorno da mesa E ali recomendá-los sobre a educação que receberam em casa Proteger o meio ambiente e salvar o planeta Quem promove a paz Combate a violência Vamos celebrar o domingo Com música criola Aí de Oneide Bertucci E Adelar Bertucci O Delcio Travares Interpreta O de casa O de casa Eu vindo de longe E muito tenho que andar Por isso peço padrão Um lugar para pousar Chegue seu moço e a fé Puxa o perigo para o galpão Neste rancho de gaúchos Tem pousadas de marrão O de casa Quero ouvir vocês Quanta alegria se sente Quando vocês nos recebem Puxa o de casa Puxa o de casa Puxa o de casa E no dia seguinte A jornada prossegue Quando você dá o de casa Quando você dá o de casa Na instância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo Quase cansado Se sai sem ter direção É o de casa mais triste Na estrada da ilusão Puxa o de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Puxa o de casa Puxa o de casa E na estrada da vida A gente tem que pousar Na estância, lá de São Pedro De joelho e chapéu na mão Vou dar o último bodegado Com respeito e devoção Peço, o patrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço, o patrão do céu Um cantinho pra mim Oh, de casa Oh, de casa Nesta apropriada da vida Que um dia chega seu fim Recebo neste momento Uma dupla De moços lá de passo fundo De tirar o chapéu O Natalício e o Marcelo Já estiveram conosco aqui E voltaram Para se apresentar E apresentar a sua arte Que é de primeira Na voz destes moços Bom dia, Marcelo Bom dia Satisfação Retornar aqui no teu programa A gente vem com muito carinho Trazer um pouquinho daquele trabalho Que a gente vem fazendo Começou fazendo ao longo Deste 2015 Finalizou inclusive Com uma apresentação No Sesc lá em Passo Fundo No dia 8 Com a participação do Marê E a gente começa o ano agora Trabalhando bastante Buscando A parceria dos amigos Para fazer o primeiro trabalho Registrado Para registrar Esse trabalho que a gente faz E A gente vem aí hoje Com satisfação Com a abertura das portas Do programa Apresentar um pouquinho dessa arte Obrigado, Marcelo Natalício, buenas 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 a vocês As espectadores Da TV da Vamburgo Estamos aqui de volta No teu programa Com muita satisfação E Para mostrar um pouquinho Da nossa arte Daquilo que a gente faz Daquilo que a gente vive Também Que é um reflexo Do que a gente vive E Para Dar uma boa projada Ele é novo Que bom Estou feliz Com a presença de vocês Quero agradecer mais uma vez O Arani Paiva Apresentador de Pátria Garrucha Lá na cidade de Passo Fundo E que nos honra Com a sua presença hoje O que que vamos nos apresentar? Apresentar um tema Do Marco Antônio Nunes Marco Aurélio Nunes Desculpa Que se chama Assim no Osso do Peito Chapéu Meio lateado Trancão De enfrentar Rebeixo Às vezes Um calor danado No trasfrio De bater queixo Potreiro Potreiro Mesmo sendo uma lonjura E os campos Os campos do patrão É um baita É um baita coração São homens de compromisso E vão topando E vão topando os desafios Assim no osso do peito O dia é um baita coração O dia é bem tocado E quase sempre a lida aberta Mas ninguém faz Mas ninguém faz cara feia Valor Nunca se negam pra nada Seja festança ou serviço E antes Antes de passar adiante Costumam pedir Um permisso Indiadas sem cerimônia Comem com o prato na mão Gente simples Sem floreio É um baita coração São homens de compromisso Depois de ter dito Depois de ter dito Depois de ter dito Tá feito E vão topando os desafios Assim no osso do peito Indiadas sem cerimônia Comem com o prato na mão Gente simples Sem floreio É um baita coração São homens de compromisso Depois de ter dito Tá feito E vão topando os desafios Assim no osso do peito E vão topando os desafios Assim no osso do peito E vão topando os desafios Assim no osso do peito Assim no osso do peito Enfrentando o desafio Entre o calor e o frio A gente sempre encontra um jeito Pra galgar-se mais um eito De querência dentro da alma O sentimento pede calma E a calma pede atenção Povo sem tradição É povo que não tem alma Estes moços de passo fundo Mostram aqui qualidade E a grande natividade Do Rio Grande O meu mundo De sentimento profundo Chego aqui De improviso Em troca do teu sorriso Troco palma Pra eles os dois Só pra dizer depois Que a guitarra Nos traz a calma Que bonito Por isso é que reclamam Que eu não faço pajada Tá aí ó Tá aí a pajada O que que vamos apresentar Logo Agora Um tema do Perisca Greco Que foi Vamos lá Um tema vencedor da Califórnia também Jogando o truco Vamos ver Eu venho lá da fronteira Com as 40 na mão Para ensinar-lhes o truco Nos versos desta canção Quanto se joga de mano Ou seja só entre dois Quem corta sempre é o não Pra dar as cartas depois Pra começo de conversa Veja se tem pro primeiro Agregando vinte pontos Com duas o mesmo pelo Enrido Não facilite Vinte e nove é morredor Se for três o mesmo naipê Diga um verso e canta e for Revolve que não tem marca Na minha terra é trabuco Laranja em beira de estrada Tem amargume no suco Para as moças eu trago uma flor E nos machos eu sample o truco Joga-se muito entre quatro Famoso jogo de dupla É bom que quem joga pouco Tem sempre em quem pôr a culpa Espada unhas de basto Sete de espada e de ouro As quatro que não se empardam E não levam desaforo As quatro que não se empardam E não levam desaforo Os três e os dois em seguida Os guem, o valente e rei Pra esse nunca se mente Isso no truco é lei Uma perninha é motuca Sempre tira boi do mato Uma anilha, a meta, a truco Despare do vale quatro Meia dúzia de parceiros Doze tento é a virada Na testa ninguém se empeste Quem chama é o pé da rodada Primeiro se aprende as regras Depois se aprende a mentir Se cuide dos calaveiras Que eles andam por aí Se cuidem dos calaveiras Que eles andam por aí Natalício Cavaleiro na guitarra Fica o último recado Destriga o tio pajador Quem tiver azar no jogo Está com sorte e no amor Faça o seu jogo, senhores Quem se arrisca, aprende a manha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Como é no truco, é na vida Quem não aposta, não ganha Este seu pé no chão Que chega a sua casa Com o seu permisso Vimos para celebrar o domingo Fraternalmente E desejar Um feliz ano novo Nestes momentos De uma reflexão maior A gente tem que pensar Além da vida Na família Na pátria E especialmente Este sentimento Que nutre o civismo Pátria A consciência do meio ambiente De proteger o meio ambiente É um sentimento pátrio Haja visto O que aconteceu em Minas Gerais Há pouquinhos dias E que arrasou Com as famílias Elas são Irmãs nossas Vamos ouvir agora Mais uma canção Com o Marcelo E o Natalício Trazendo um pouquinho Dessas influências Entre traços Com o Pirisca Greco Vamos fazer um tema também Interpretado pelo Marenco Uma canção Que diz mais ou menos assim Meu trabalho é de peão campeiro Conforme diz meu documento Sigo sem afrouxar nenhum tento De campanha crioulo e fronteiro Mas eu trago outro ofício no mundo Que esses fundos já sabem qual é Cantar baile nos ranchos de campo Ou retiro azevedo Sodré Vem de são que carrego comigo Ser um peão cantador de campanha Com gaiteiro Eu me entendo por sanha Pra pobreza eu até já nem ligo Me chamaram pra sábado agora Cantar um baile na costa do areal Eu não tenho no bolso um real Mas eu sou cantador Dessa gente de fora Chão batido De saibro vermelho Meia água Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos do zinco E cantando ao clarão Do cruzeiro Chão batido De saibro vermelho De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando Os buracos do zinco E cantando ao clarão Do cruzeiro Que faz ano a guria mais nova Lá no rancho do seu comerzindo Eu nem sei qual semblante mais lindo Das três filha da comadrimosa A Isabela, a Canducha e a Rosa Nem te digo qual a mais bonita Todas três com vestido de chita Com brigado de fita mimosa O amarelo na gaita de botão E o condom ganhou de olão canhoto E um zumbido igual gafanhoto Do pandeiro do negro bujão Duas moças vêm do parador E uma prima de São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Faça o zóio de graça Pra esse cantador Se clareira é uma estrada Que a pegada é só segunda-feira Vou tocando mais duas vaneiras Peças da ilumina madrugada Chão batido de saibro vermelho Meia água de quatro por cinco Vou mirando os buracos do zinco E cantando ao clarão do zinco E cantando ao clarão do cruzeiro E cantando ao clarão do cruzeiro Vamos para mais um intervalo E voltamos logo Tchau 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 Tchau